Chamo à tribuna agora a doutora Simone de Oliveira, médica do Ministério do Trabalho. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro. Boa tarde a todos os presentes. Eu sou analista pericial em Medicina do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 15ª região, que, como vocês podem ver, a área de abrangência dela é exatamente a área em que mais se produz cana no estado de São Paulo. Portanto, a nossa rotina é visitar canaviais, visitar usinas, acompanhar o trabalho dos trabalhadores e as tomadas pelas usinas para melhorar as condições dos trabalhadores. E, na semana passada, inclusive, eu fui a uma usina e um trabalhador, sabendo que eu era do governo, veio falar comigo e perguntou para mim, por que vocês estão acabando com a queimada? É insuportável cortar cana sem queimar. Vários trabalhadores, muita gente está perdendo o emprego por causa disso, e por que vocês inventaram isso? Tentei explicar para ele algumas coisas sobre o porquê da diminuição da queimada e perguntei para ele, mas o que você quer que fale para o governo? Ele falou assim, olha, eu tenho... O primeiro que eu quero é que queime, porque não dá para cortar cana sem a queimada. Nós encontramos um monte de cobra, de aranha nos canaviais. A gente se corta muito quando a gente trabalha sem queimar. E a outra coisa que eu quero que vocês falem é que a gente tem que aposentar mais cedo, porque a gente não aguenta cortar 30 anos cana. Nós precisamos de uma aposentadoria mais precoce. E aí, isso deixa claro por que nós estamos aqui, que a sociedade suporta todos os males da queimada para tentar melhorar as condições desses trabalhadores. Nessa conta entraria também a aposentadoria precoce. Isso é justo para a sociedade brasileira pagar a aposentadoria precoce para alguns trabalhadores? Isso seria bom para a nossa sociedade? Bom, nós vamos tentar trazer um pouco do que nós vemos no Ministério Público do Trabalho em relação à cana. Uma coisa que eu quero contar para vocês, que não foi citado, é que nós temos acidentes nas queimadas. Durante as queimadas, acontece do trabalhador estar lá dentro, as empresas tomam cuidado, mas, de alguma maneira, o fogo foge do controle e pessoas morrem. Eu já analisei três casos. A tendência é diminuir conforme diminuem as queimadas, mas nós temos esses tipos de ocorrências e que devem ser levadas em conta. Outra coisa que nós temos também, que tem relatos, é mortes por exaustão no corte da cana. Em Guariba foram levantadas 21 mortes, que na investigação chegaram à conclusão que muitas poderiam ser causadas por exaustão. O Ministério Público... Bom, outra coisa que eu gostaria de apontar é que tem acidentes na colheita manual, mas também tem acidentes na colheita mecanizada. Acidentes pequenos, que nós temos relato, e que nós investigamos. Mas esses casos específicos de exaustão e morte durante a queimada chamam a atenção. Por que ocorreria a morte por exaustão? O outro analista pericial que deveria estar aqui, o Felipe Rovere Diniz, fez uma perícia em que ele acompanhou a frequência cardíaca de trabalhadores no corte de cana e comparou com maratonistas. E o que nós encontramos são os dois perfis. Esse é o acompanhamento da frequência cardíaca do maratonista e esse é do cortador de cana. O que se vê é que a frequência cardíaca dos cortadores de cana atingem os valores de segurança com muita frequência. Teoricamente, vou passar o próximo slide, e que isso bate com outros trabalhos de LAT, colaboradores e de outros pesquisadores, que realmente a frequência cardíaca passa dos 35% acima da frequência cardíaca de repouso, que é considerada seguro por alguns higienistas, e 40% da carga cardiovascular. Pela CGH, pelos critérios da CGH, também há... Desculpe, eu estou um pouco nervosa. Também há... Esses limites são ultrapassados e nós temos evidências de que talvez isso esteja causando as mortes. Inclusive, pelo INSS, foi feito os cálculos de NETEP, e parece que os trabalhadores na cana, em geral, têm 60% mais chance de ter problemas cardíacos. Tem um mestrado, alguns trabalhos, um doutorado, inclusive, que mostram que o cortador de cana tem pressão arterial mais alta do que a população geral, e que o risco cardíaco no corte de cana parece ser uma realidade. Esse mesmo trabalho de doutorado da doutora Márcia, desculpa, da doutora Cristiane Barbosa, encontrou aumento de marcadores de mutagenicidade no sangue de cortadores de cana, aumento de doenças respiratórias e aumento de sobrecarga cardíaca. Um ponto que o Ministério Público tem acompanhado e que talvez tenha a ver com a sobrecarga cardíaca é a questão do calor no corte da cana. Como todo mundo sabe, a área do interior do estado de São Paulo é muito quente. E normalmente não é seguido as normas regulamentadoras número 15 em relação ao calor, que exigiria que em determinadas situações, quando o IBUTG, que é uma medida que leva em consideração a temperatura e a umidade, quando chegasse a um ponto, deveria ter 15 minutos de trabalho, 45 minutos de descanso, dependendo do grau de IBUTG. Essa norma não é respeitada, basicamente, em lugar nenhum, e o Ministério Público do Trabalho tem entrado com várias ações pedindo que essa lei seja seguida. E isso interfere de forma substancial sobre a sobrecarga cardíaca dos trabalhadores. Bom, nos trabalhos avaliados, todos os trabalhos avaliados encontraram que o IBUTG chega a passar de 8 a 10 vezes por dia a esses valores previstos que permitem que o trabalho seja feito de forma contínua. Além disso, nós temos que levar em consideração a questão da sobrecarga ergonômica. Durante um dia, um cortador de cana chega a fazer quase 4 mil flexões de tronco, quase 4 mil golpes de podão. Isso leva a alterações de coluna lombar, nós temos muitas queixas de dores de ombro, que são bem associadas, inclusive eu gostaria de responder para a doutora Márcia, que falou que não tinham tantos afastamentos e não tantas mortes. O que acontece é o seguinte, normalmente esses trabalhadores trabalham 10, 12 anos e depois mudam de setor. Normalmente eles não aparecem nas estatísticas, eles vão aparecer nos últimos setores, não nos primeiros. Gostaria de apontar isso, que talvez esses dados estejam subestimados. Bom, de observações finais, eu gostaria de falar que parece que o corte de cana realmente traz riscos para os trabalhadores em relação à sobrecarga cardíaca e à sobrecarga térmica. Em relação à sobrecarga ergonômica, tem também comprovações. As empresas têm feito adaptações e mudanças em relação a isso, que nós vamos ver o resultado mais para frente. Agora a gente ainda está pegando o que aconteceu há 10, 15 anos atrás, nós vamos ver o resultado mais para frente. E que, na minha visão, isso tudo deve ser levado em consideração. Obrigada. Eu chamo agora para a divisão do tempo o doutor Elimara Salum, advogada, e doutor Zilma Sousa, gerente de bioeletricidade da Única União de Água e Indústria Canavieira do Estado de São Paulo. Essa é a primeira. Elimara ou Zilma? Elimara. Como é que mexe aqui? Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fouck, excelentíssimo subcordador-geral da República, autoridades presentes, senhoras e senhores, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de tão importante audiência pública. Iniciar dizendo a todos o meu carinho pelo cortador de cana, que é o futuro deste empregado, deste trabalhador, que estamos discutindo aqui neste momento. A primeira pergunta é a seguinte, é viável a requalificação do trabalhador de cana? Sim, perfeitamente viável, a médio e longo prazo. Por quê? Porque existe um número grande de pessoas analfabetas, um analfabetismo funcional e uma baixa escolaridade. Para tanto, será necessário políticas públicas que se iniciam com a alfabetização desses trabalhadores até a requalificação para inserção no mercado de trabalho, no nosso ponto de vista. Em que consiste o compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar? No momento, excelência, em que o início do fim do corte manual da queimada passou a estar acelerado e o início da mecanização, demandas internacionais tentando enegrir a imagem do setor na figura do cortador de cana? Vários estudos apareceram e denúncias de morte, inclusive de exaustão, não comprovadas, fizeram com o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, constituísse uma mesa de diálogo, uma mesa tripartite com representantes do governo, trabalhadores e empregadores, para discutir dois pontos fundamentais. A padronização das melhores práticas trabalhistas nas atividades manuais do corte da cana-de-açúcar, que tem o seu maior contingente, os trabalhadores de cana queimada. Difícil, muito difícil, porque, pese ser a mesma atividade, existem diferenças culturais, regionais e estaduais, porque o trabalho no campo sempre foi muito ligado aos usos e costumes. Um outro ponto de extrema importância foi a questão das políticas públicas, que também faz parte da pergunta. Quais eram? Qualificação, alfabetização, qualificação de trabalhadores e política pública no local de origem, de migração, o que é cultural no setor do Brasil, esses trabalhadores com baixa escolaridade, buscando a sua sobrevivência, dos seus familiares, migrarem de um lado para outro no país para fazer a safra da cana-de-açúcar? Pois bem, esse acordo foi firmado em 2009, tem vigência até 2013, das 411 unidades produtoras no país, 255 aderiram. E as políticas públicas? O que traz de diferente nesse acordo? O governo, além de ser o coordenador desta mesa, diferentemente das outras mesas de diálogo no Brasil, ele era parte e assumiu um compromisso com as políticas públicas, da qual eu destaco qualificação e requalificação de trabalhadores. foi apresentado, pela primeira etapa, o Plansec para o setor sul-coaculeiro, para 12.500 trabalhadores, e numa segunda etapa, seriam mais 12.500 que não ocorreu. E as dificuldades foram tantas, desde não iniciar o programa, como aconteceu no estado de São Paulo, e 4.000 trabalhadores inscritos nos outros estados, com apenas 2.660 trabalhadores, conseguiram a qualificação. Por inúmeros motivos, um deles, a falta de instrutores. Políticas no local de imigração dos trabalhadores, da onde eles se deslocam, buscando emprego, em outras regiões dos estados, infelizmente, não houve o avanço. Esse é um exemplo da dificuldade, da necessidade de médio e longo prazo. Por outro lado, respondendo também uma pergunta, de vossa excelência, com relação ao projeto Renovação, esse projeto, ele foi criado em São Paulo, pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, junto com a Federação dos Empregados Arrurais Assalariados do Estado de São Paulo, e com o apoio de parceiros, não só do lado financeiro, como da gestão também. Em que consiste esse projeto? As empresas verificaram aquelas funções, no módulo 1, que necessitariam e poderiam recolocar os trabalhadores, como operadores de colhedoras, motoristas, eletricistas, entre outras, e a Federação dos Empregados Rurais, olharam na comunidade, naquele município onde haverá o desemprego, quais as funções que os trabalhadores poderiam ser recolocados, das quais eu exemplifico, corte de costura, panificação, entre outras. Muito bem, esse projeto, ele teve sucesso, muito sucesso, mas infelizmente não atingiu a sua meta, porque a meta inicial no primeiro ano era qualificar 7 mil trabalhadores. Só que qual foi o mais grave problema? A questão do nível de escolaridade. Foi necessário criar um projeto pré-renovação, com três meses, com aula de matemática, português e conhecimentos gerais. Muito bem, nos dois anos subsequentes do projeto, foram requalificados 5.730 trabalhadores. Pois bem, outra pergunta, que regiões do Estado? Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Arassatuba e Presidente Prudente. E finalizando, é possível ampliar? É possível reproduzir? Sim, excelência, não posso dizer ao contrário. Mas, para que esse projeto seja ampliado e seja reproduzido, é necessário encontrar parceiros que possam entrar com ajuda financeira, é necessário uma coordenação desse projeto, porque a única, ela agrega mais de 100 associados no Estado de São Paulo, só que tem quase 200 unidades produtoras apenas exemplificando. É importante a participação das prefeituras locais, das empresas, dos sindicatos e trabalhadores. Razão palacal, entendemos que a médio e longo prazo, talvez seja possível essa requalificação. Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar responder rapidamente às perguntas constantes do relatório. A primeira, com relação ao que é a geração de energia produzida através da queima do bagaço ou a cogeração. Cada tonelada de cana, nós temos aproximadamente, em média, 270 quilos de bagaço e 200 quilos, em média, de palha e pontas. Essa palha e esse bagaço, principalmente o bagaço, ele é endereçado à caldeira, onde você queima esse bagaço e você aquece a água, que vira vapor. Esse vapor, essa energia térmica, ela é direcionada para a autossuficiência da usina na sua produção de açúcar e etanol. E você tem ainda a geração de energia elétrica, por isso o conceito de cogeração, que você também direciona para a produção de açúcar e etanol. Mas, em algumas unidades, nós temos a geração de excedentes. Além da autossuficiência, essa energia elétrica é enviada para a rede. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós geramos 1.400 megawatts médios, 3% do consumo nacional, basicamente com um bagaço. A palha é algo gradual, que paulatinamente está sendo aproveitada na cogeração de energia. E só para ter uma adonção da importância dessa energia prêmio, esses 1.400 megawatts médios foram equivalentes a poupar 6% da água nos reservatórios da principal região consumidora de energia do país, que é a região centro-sul. Então, o que é o conceito de cogeração? É a produção simultânea de energia térmica e elétrica a partir do uso de um combustível, no caso, a biomassa da cana. A segunda pergunta do relatório diz com relação à quantidade de usinas que se valem dessa prática de geração de energia elétrica para a rede. Nós temos mais de 400 usinas que geram na safra para autossuficiência, praticamente. Mas temos em torno de 160, ou seja, em torno de 40% de usinas que, além da autossuficiência, geram energia elétrica para venda, para entrega, oferta para a rede elétrica. Se nós somarmos a autossuficiência e a venda de excedentes em 2012, essa geração de energia com a biomassa da cana foi o equivalente a 6% do consumo nacional, ou mais da metade do que consome um país como Portugal. Mas podemos ir além, gradualmente, porque ainda não há uma política setorial definida para a biomassa energética, muito menos concatenada com o fim da queima da cana, da palha da cana. O que nós temos é um potencial até 2020 barra 21, algo como 30% do consumo brasileiro, ou metade de um consumo da Espanha, ou três usinas Belo Monte. Só para mostrar o potencial que tem. E, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. O restante está na transparência, mostrando a importância que tem a política setorial para aproveitar a palha gradualmente, de forma paulatina, no sistema elétrico nacional. Uma energia-prêmio de qualidade. Obrigado a todos. Nos chamam agora à tribuna a doutora Tânia Maria do Amaral, da Federação da Agricultura do Paraná, FAEP, pelo Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado do Paraná. CiaPá. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade. Eu falo pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, e pelo CiaPá, Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado do Paraná, trazendo algumas ponderações sobre o tema. Primeiramente, é preciso apontar a falta de condições do setor no Paraná, no momento, para extinção imediata e generalizada da queima controlada da palha da cana, havendo a necessidade de se respeitar a estrutura programática prevista na legislação estadual, notadamente na Resolução SEMA, número 76 de 2010, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná, que prevê a eliminação gradativa da queima da cana no Estado, devendo iniciar-se em 2015, ocasião em que os produtores terão que reduzir em 20% a prática da queima e seguir o cronograma que prevê a extinção no prazo de 10 anos, ou seja, até 2025. Vale ressaltar a desestruturação iminente do setor, caso haja a eliminação imediata e generalizada da queimada, que comprometerá o abastecimento da cana em todo o território nacional, uma vez que o Paraná é o quarto maior estado produtor da cana de açúcar, tendo produzido mais de 43 milhões de toneladas da cana na safra de 2010-2011. Sobre a eliminação gradual e sistemática da prática da queima controlada, cumpre esclarecer, fazer a seguinte comparação. Enquanto no Estado de São Paulo, por exemplo, já havia em 2002 regulamentação da extinção da queima da palha por meio da Lei Estadual nº 11.241, de 2002, que previu a extinção da prática em 2021 nas áreas onde é possível a colheita mecanizada e para 2031, nas áreas em que não existe tecnologia adequada para mecanização para os estes alterados diante de contínuos entendimentos entre a indústria e as entidades reguladoras. Portanto, aos produtores do Estado de São Paulo, foi utilizado o prazo de 20 anos para a substituição da colheita manual pela mecanizada. O Estado do Paraná, contudo, só veio a regulamentar essa questão em 2010, como dito acima, de modo que o setor ainda depende da colheita manual e vem se estruturando de forma a começar a extinguir essa prática a partir de 2015. Cerca de 70% das propriedades dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar ainda se utilizam da prática da colheita manual a partir da queima controlada para a despalha. Passada essa breve introdução, insta a observar os impactos sociais e econômicos da extinção da colheita mediante a queima controlada, primeiramente para os pequenos e médios produtores localizados no Estado do Paraná e após para os trabalhadores rurais, como já tem sido dito aqui anteriormente. Impactos sociais e econômicos da extinção da colheita por queimadas para as pequenas e médias propriedades localizadas no Estado do Paraná. A extinção da colheita mediante a queima controlada e, a consequente, a mecanização da lavoura implica, como dito antes, em investimentos extremamente onerosos, a serem suportados pelos setores cocoleiros, impossíveis de ser contraídos pelos pequenos e médios produtores, necessitando que se criem, além de outras políticas públicas, linhas especiais de créditos, desonerações fiscais e outras, sobretudo com o intuito de propiciar recursos extras para esses produtores. Jornais especializados sobre o tema noticiam que, até novembro de 2011, o setor já havia investido cerca de 500 milhões de reais desde a assinatura do protocolo ambiental firmado no início de 2010 com o governo do Estado. E estima que, para cumprir todas as obrigações previstas, o montante a ser aplicado nos próximos anos, seja da ordem de pelo menos 2 bilhões de reais, como foi dito anteriormente pelo doutor Miguel Traninho. As informações supra foram fornecidas pela Alcopar, Associação dos Produtores da Bioenergia do Estado do Paraná, que também estima que, nesse desiderato, sejam necessários pelo menos 400 máquinas para fazer a colheita mecânica, a um custo de 1 milhão e 200 mil cada, e 150 equipamentos acessórios para o plantio mecanizado. Recentemente, estudo feito por engenheiros agrônomos do Instituto de Economia Agrícola demonstra que a mecanização ainda é o item mais oneroso das operações e nem sempre pode ser adotada pelos fornecedores, principalmente os que colhem até 12 mil toneladas, porque não possuem capacidade de pagamento para aquisição de equipamentos ou a declividade não permite o trânsito das máquinas. Verifica-se dessa forma que o custo para aquisição das máquinas necessárias à mecanização da colheita é muito alto, e aos pequenos e médios produtores não é possível adquirir tais máquinas, que, como dito, custam mais de um milhão de reais, sem que seja dado, além de subsídios econômicos e financeiros, um período para que os mesmos possam se adaptar às novas regras e, principalmente, à nova cultura. Vale comentar que os pequenos proprietários também terão dificuldades em implantar a mecanização, tal como hoje posta, conforme abordado no estudo acima, devido ao tamanho das máquinas colhedeiras, quando comparado à extensão da área de cultivo da cana-de-açúcar desses produtores. Portanto, e concluindo esse item, vê-se que não só o custo para a implantação da mecanização da colheita será um obstáculo a ser superado, como também a própria tecnologia hora à disposição que impede a entrada dessas máquinas e outros equipamentos em propriedades de pequeno porte. Impactos sociais da extinção da colheita para os trabalhadores do Estado. De acordo com o estudo realizado pela Universidade Estadual de Londrina, em 2007, o Estado do Paraná possuía 27 unidades produtoras de açúcar e algo, com impacto econômico sobre 126 municípios, onde são proporcionados mais de 74 mil empregos diretos. Frize-se que os dados são de 2007, mas poucas modificações ocorreram no setor até os dias atuais. Lembre-se ainda que a extinção sistemática e gradativa da colheita mediante queima só veio a ser regulamentada no Estado, como dito acima, em 2010. Nesse ponto, é necessário elucidar que uma colhedora de cana equivale e substitui 100 cortadores, podendo chegar a um rendimento de 15 a 20 toneladas hora, contra 5 a 6 toneladas dia por pessoa, de modo que os programas educacionais e de qualificação profissionais são essenciais, assim como políticas públicas objetivas para minimizar o reflexo das extinções das queimadas. Cumpre esclarecer que a qualificação dos trabalhadores do setor tem sido promovida pelos produtores, como demonstra, eu deixo em anexo e deixo a consulta dos senhores, estatística elaborada pela FAEP, que dá conta dos cursos e da qualificação profissional oferecida desde o ano de 2002, altamente aproveitados e altamente promovedores, os trabalhadores têm sido aprovados nos cursos de requalificação feitos pela FAEP, especificamente no setor de cana-de-açúcar. Contudo, malgrado os esforços feitos, a maioria dos trabalhadores do setor ainda não possui a qualificação técnica necessária para o manejo da colheita mecanizada como um todo. Afora isso, pelos dados acima, vê-se que, ao se instituir a colheita mecanizada, muitas pessoas serão empregadas, uma vez mais serão necessários, pelo menos, trabalhadores, menos trabalhadores no manuseio das máquinas, do que na colheita manual, o que é óbvio. Tanto é que o Estado do Paraná, preocupado com essa questão, instituiu um grupo de trabalho por meio do Decreto 2821 de 2011, com a finalidade princípua de definir um plano de trabalho de enfrentamento da substituição da mão de obra dos trabalhadores rurais em função da mecanização do setor. Os reflexos da mecanização do setor são tão complexos e evidentes que o grupo de trabalho, para os senhores terem uma ideia, tem representantes das seguintes áreas diretamente envolvidas. Secretaria do Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, SETES, Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Secretaria do Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul, Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria do Estado da Saúde, Supreentendência Regional do Ministério do Trabalho, assim como representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Paraná, FETAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná, Alcopar, e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EESE. Portanto, vê-se que é um complexo, não é um assunto que vai se resolver numa mesa, daí a importância dessa audiência. São muitas áreas envolvidas para que se possa chegar a uma solução realmente satisfatória para esse problema. Portanto, eu concluo, através dos dados acima expostos, verificamos que o Estado do Paraná, que tem importância significativa no abastecimento do açúcar e álcool nacional, ainda não se encontra preparado para substituir a colheita manual pela mecânica. A defesa do meio ambiente, sem dúvida, foi uma das preocupações marcantes na Constituição atual. No entanto, existem outros princípios que foram constitucionalmente consagrados de idêntico valor e importância no desenvolvimento da ordem econômica do país. Tais princípios, evidentemente, não podem ser interpretados de maneira que resultem de termos incompatíveis entre si. O pressuposto constitucional é da harmonização, cabendo ao intérprete buscar, sem preparacionalizá-los, de forma a potencializar a sua utilidade. Muito obrigada. Eu também agradeço a sua intervenção. Eu chamo a tribuna...